E aí, João, eu tô com um pensamento. Tô pedindo muita sabedoria a Deus pra começar a dar certo, né? Que negócio? Trabalho? Não, não é trabalho, não. É algo pra Deus mesmo. Pra Deus? Então fala aí. Posso ajudar? Sabe que quando é pra Deus eu não meço esforço, né? Eu já quero ajudar. Pior que eu não posso nem falar, João. Como assim você não pode falar? Tô com o assunto por que, então, Martel? É vacilão, né, cara? Fala. Tá, eu vou falar. Mas promete, você não vai falar pra ninguém. Pelo menos por enquanto. É aquele ditado. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Assim você me ofende, velho. Nem parece que a gente é amigo desde pequeno, que você não me conhece, que não congregamos juntos. Tá, prometo. Fala. Tá, tá bom. Vou falar. Cara, eu tô com uma vontade muito grande no meu coração de usar o público que eu tenho. O público da internet, como é grande, né? Eu quero usar pra começar a fazer sorteios. Fazer bastante sorteio. Entendeu? Que cara é essa, João? Ih... Que cara, ué. Que cara que eu tô fazendo? Essa daí. Ah, eu tô esperando você terminar de falar, pô. Era só isso? Tu não falou que era pra Deus? O que tem a ver Deus com isso aí? Era só isso que tu ia falar? Não tá deixando eu terminar de falar, né? Ué, eu tô quieto, esperando você terminar de falar. Tu falou que a minha cara fez você parar de falar, cara. Fala logo, vai, conclui. Tá, tá bom. Bom, voltando ao assunto. Se o sorteio dar certo, eu vou conseguir ajudar muita pessoa. Ajudar moradores de rua, ajudar crianças necessitadas, ONG, ajudar a comprar instrumento novo pra igreja, ajudar também a fazer a obra lá da igreja, né? Que tá precisando muito. Pô, cara. Maneiro. Bom mesmo. E tu já tem um público maneiro na internet, né? Sim. Tu acha que o pessoal vai te abraçar assim? Vai comprar as coisas que tu sortear? Eu acho que sim. Também acho, tem um público muito grande. Mas parabéns pela atitude, irmão. Tenho certeza que Deus vai abençoar, em nome de Jesus vai dar certo, porque muitas pessoas vão poder se beneficiar, né? Dessa tua missão aí. Parabéns, irmão. Vai dar bom. Mas voltando ao estudo aqui, tem pessoas, velho, que, como eu tava falando anteriormente, que começam a tratar as coisas sobrenatural como algo natural. O Moisés. Tu acha que ele só passou por aquele caminho da sarsa uma vez na vida dele? O Moisés. E, irmão, como é que foi lá? Conseguiu resolver? Inversei com o gerente lá e... Deu ruim mesmo. Não pode mais fazer o horário extra. Tá tendo um corte de custo lá na empresa. Caramba, amor. Daqui a uma semana vem a terceira conta de luz. Você sabe que vão cortar, né? É, irmão, mas... Vou fazer o quê? Tô cheio de dívida. É tanta pra pagar. É habilitação. É curso. Um monte de coisa. A gente gastou o cartão com compras ainda? Ai, se eu não fosse esse cartão. E é mais uma dívida pra mês que vem, né? Amor, alimento não é dívida, né? É necessidade. Poxa, eu queria tanto poder trabalhar pra te ajudar. Eu sei, amor. Mas a sua gravidez é de alto risco. E se o médico disse que você tem que descansar, você vai descansar durante toda a gestação. É a sua vida, amor. É a vida do nosso filho. Fica tranquila, fica em paz. Deus não vai desamparar a gente. Ele vai encontrar uma solução onde nós não podemos encontrar. Você já comeu? Não, amor. Tô sem fome. Mas eu deixei tudo preparado pra você já. Tá quentinho ainda. Obrigado, amor. Eu vou almoçar lá. Vou tomar um banho e já volto pra gente assistir um filme. E olha, eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter colocado você na minha vida. Eu te amo. E eu sou muito abençoada por ter você na minha vida também. Você é o melhor marido do mundo. Não. Eu não sou. Ah, por que você acha isso? Eu não posso te dar a vida que você merece, amor. Não posso te dar pra viajar. Não posso te levar pra lugares bonitos. Aliás, eu nem sei por que você casou comigo. Eu não sou ninguém. Não fala isso, amor. Você é alguém sim. Você é alguém que eu sou apaixonada. Alguém que eu escolhi casar e viver o resto da minha vida junto. E a gente vai viver momentos bons ou ruins. E a nossa hora vai chegar. Tá? A gente vai viver momentos extraordinários juntos. Mas é tudo no tempo de Deus. Te amo, tá, minha vida? Não fala mais isso. Eu também te amo, amor. Vou lá, tá? Um beijo aqui. Eu não sei. O que é isso? 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 Não precisa se vergonhar não. O dinheiro que eu tenho aqui, Matheus, é um dinheiro de compromisso, entendeu? É um dinheiro que eu fiz um sorteio pra comprar bateria nova da igreja e um microfone. O que é isso? 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 na casa dele lá, ele não tá conseguindo fazer hora extra, minha irmã tá com gravidez de risco, não tá podendo ajudar ele, tá com duas contas de luz atrasada, a terceira vence essa semana, se eles não conseguirem pagar, vão cortar a luz deles, que é até triste, né? Eu não vou conseguir ajudar eles. Você não pode ajudar? Tá, deixa eu te perguntar também, cara, esses sorteios que você tinha conversado comigo, falou que iniciais já tá fazendo, por sinal, que você falou que era em prol de Deus, né? Para ajudar pessoas, famílias, não tem dado certo, não? Muito pelo contrário, tá dando muito certo. Essa semana, comprei 200 quentinhas, doei na rua, comprei 5 sextas básicas, doei para um pessoal da outra igreja. Essa semana mesmo, vou comprar bateria e os microfones lá da igreja. Falei até com o pastor já. Ué, olha pra mim, o que tá acontecendo? Você falou que a sua irmã tá grávida, né? Gravidez de risco, não pode trabalhar. Seu cunhado, marido dela, por algum motivo, não tá podendo fazer hora extra, tá apertado a pontos de nem conseguir pagar a conta de luz, estão com duas contas atrasadas, quase venceram a terceira. Se vencer a terceira, vão cortar a luz da sua irmã, com ela grávida. E você disse que não pôde ajudar a sua família. Mas você tem dinheiro pra comprar bateria nova pra igreja e microfones? Foi isso que eu entendi mesmo. Mas o que você acha? Eu devo ajudar? Com certeza, cara. Cadê tua sensibilidade, irmão? Cadê tua visão espiritual? Você falou que comprou 200 quentinhas durante essa semana e as distribuiu pela rua, certo? Mas me responde uma coisa aqui. Dessas 200, quantas você procurou alguém da tua família ou até mesmo da nossa igreja pra estar ajudando? A igreja? Acho que lá na igreja ninguém precisa de quentinha, não, João. Pô, guarda. Claro que sim, irmão. Você acha que não tem pessoas que vão ao culto? Inclusive na nossa igreja. Que nem sabe se vão poder comer quando chegar em casa. Você acha que não tem pessoas assim? É. Você tá certo, João. Como eu não enxerguei isso antes? E mais, Lá você veio aqui essa semana. Precisando de ajuda, né? E eu não fiz nada por ela. Ao invés de comprar essa bateria e esse microfone, eu vou lá e vou ajudar eles, né? O certo é se fazer, né? Ah, é. É o certo é se fazer. Cara, bateria a igreja tem. Microfone a igreja tem. Funcionam muito bem. Estão em um ótimo estado de conservação. Vão durar ainda por muito tempo. Cara, Deus te deu uma missão tão bonita. Tão importante. Te deu essa condição de ajudar as pessoas. Então faz com sabedoria, cara. Eu não tô dizendo pra você que é errado você olhar pros de fora. É até bonito da tua parte querer ajudar todas as pessoas, sem exceção. Mas primeiro, ouve o meu conselho como seu amigo. Ajuda-os de dentro primeiro. Pessoas da tua família. Pessoas da tua igreja. Depois você olha pros de fora. Do teu lado sempre vai ter alguém precisando. Se você estivesse realmente íntimo de Deus, você iria enxergar. Quanto mais intimidade nós temos, mais a gente adquire essa sensibilidade de saber quem tá precisando. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo por me aconselhar. Você é um amigo de verdade. Eu vou passar lá na minha irmã. Depois eu vou lá na Larissa. Quer ir comigo? Pra ajudar eles? Vou. Faço a favor, vamos lá. Parabéns pela atitude, tá? Parabéns pela atitude, tá? Parabéns pela atitude, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL